Imagina a seguinte situação, você e mais 3 amigos são convocados para uma guerra, só que esses amigos, assim como você, adoram tirar com a cara um do outro independente do que aconteça até na hora da morte. Imaginou? É mais ou menos assim que Helldivers 2 funciona, e é sobre isso que vamos falar agora nas nossas primeiras impressões. Em março de 2015, a Arrowhead Studios lançou para o mundo Helldivers, um shooter cooperativo de visão isométrica no qual você e mais 3 amigos, jogando local ou em partidas multiplayer online, devem livrar a super terra das garras de insetos gigantes, ciborgues e outras ameaças que o futuro distópico do jogo criou para que pudéssemos atirar em quase tudo o que se vê pela frente. E mesmo com um gameplay frenético, sendo muito bem recebido pela crítica, com uma média de 81 de nota por parte da grande mídia, e recebendo atualizações até 6 anos depois do seu lançamento original, por algum motivo no Brasil, o jogo não vingou. Eis que 8 anos depois, a Playstation Showcase foi o palco para um anúncio surpresa. Helldivers 2 não só estava em desenvolvimento, mas como sairia em 2023, coisa que mais tarde mudaria já que o jogo foi adiado. Na mais pura canastrice, durante o trailer, você é convocado para integrar os Helldivers, uma força de elite que assegura a liberdade da galáxia e jura manter a ordem e a democracia vivas. E é esse o tom do jogo a cada fase, escolha de nível e aprimoramento. A mais pura canastrice. A Playstation nos deu a oportunidade de testar o jogo em sua sede, lá em São Mateu, na Califórnia, com alguns desenvolvedores e o próprio CEO da Arrowhead Studios, comentando sobre como Helldivers 2 se diferencia do primeiro. E nas duas horas em que eu pude jogar, eu só queria jogar mais. Antes de começarmos a limpar a galáxia de monstros horríveis, precisamos selecionar o nosso arsenal em nossas naves-mãe, que é onde você vai construir todo o seu inventário, melhorias e as skins. Além do kit básico, como uma arma leve, uma pesada e um tipo de granada, você também tem a opção de selecionar a artilharia pesada que as naves te enviam, podendo te salvar numa situação de risco ou de muitos inimigos, sendo esses ataques especiais divididos em três categorias, ofensivo, suporte e defensivo. Precisa destruir uma área lotada de ninhos e insetos para completar a missão? Chame um ataque aéreo. Por acaso acabou a munição do seu grupo, ou você precisa de uma arma mais pesada para furar a armadura dos autômatos? Peça uma cápsula de armas. Tem muitos inimigos do qual sua equipe não dá conta? A nave te manda uma torreta de defesa. Porém, nada vem de graça. Para cada pedido desses, você precisa, além de segurar o L1, seguir uma ordem certa de comando do direcional para que seu pedido aconteça, quase como um código Konami durante a guerra. Isso enquanto uma horda de insetos está tentando te transformar em pedaços e um dos seus parceiros já foi para o saco. Achou complicado? Relaxa que só piora. Todos esses suportes chegam dos céus também em cápsulas gigantes, podendo atingir não só você como todo o seu time. E é aí que está o pulo do gato. Helldivers não só te mostra como pode ser desesperador tomar decisões durante uma batalha absurda contra seres intergalácticos, como tira sarro disso. Cada nível é procedural, ou seja, você pode conhecer o mapa, mas os inimigos nunca estarão no mesmo lugar ou na mesma ordem de um anterior. E pensando nisso, você precisa ser estratégico com seu arsenal e a sua escolha da área de pouso, já que dependendo de onde vocês pousarem, vocês podem chamar a atenção demais e fazer barulho, estragando um possível ataque surpresa. Durante as fases, além dos objetivos principais, você pode realizar algumas ações que varem pontos a mais para toda a sua equipe, com encontrar amostras de materiais que são de grande valia para pesquisa e melhora de equipamentos na sua nave. Então, digamos que você cumpriu os objetivos da fase, pegou amostras e agora que a missão acabou, você precisa voltar para a sua nave. Como é que você vai fazer isso? Bom, é só chamar ela e esperar, que também pode te matar se pousar em cima de você. E entra nela com sua equipe, mas não sem antes enfrentar uma porrada de inimigos que não vão te deixar em paz. E com certeza, aqui pelo menos uma vez você vai morrer. E isso vai ser muito divertido. Cada vez que você morre em Helldivers 2, a nave mãe manda para o solo outro soldado dentro de uma cápsula, conhecido como Hellpods dentro do jogo, que assim como os suprimentos, descem como um meteoro arrebentando tudo que tiver pela frente. Ao contrário dos pedidos de armas, você consegue controlar o seu Hellpod por alguns segundos e escolher aonde você vai cair. Podendo escolher entre fazer um estrago na cabeça de um Hulk, que é um tipo de chefão dentro das fases, ou quem sabe acabar matando um membro da sua equipe sem querer. Das duas horas em que eu pude jogar Helldivers 2, o que eu e mais dois jornalistas mais fazíamos era rir sobre quão ridículo foi a morte do companheiro ao lado durante a batalha. Dando a impressão de que a gente se conhecia por anos, enquanto o outro personagem tinha virado carne moída pelo descuido de alguém que pediu um lança-chamas e acabou acertando a cabeça do desavisado. Eu mesmo me arrisquei a acertar alguns inimigos durante a queda do Hellpod, mas sem sucesso, já que são poucos segundos e o controle da cápsula é um pouco complicado. Aliás, todos nós tentamos fazer isso. E quando o primeiro de nós da equipe conseguiu acertar o inimigo com a cápsula, nós comemoramos como se fosse gol do nosso time nos minutos finais da partida decisiva. Morrer era sim divertido, mas renascer era melhor ainda. E como eu falei ali em cima, o jogo não se baseia somente no gameplay divertido e complicado, dependendo da situação, mas também no humor ácido e no cinismo da guerra. A todo tempo, os Helldivers soltarão frases tão absurdas sobre como o gosto da liberdade é maravilhoso, que você praticamente se sente como se estivesse conversando com uma versão ultra patriota do Capitão América. E caso você tenha assistido aquele clássico cult chamado Tropas Estelares, você vai saber bem do que eu tô falando. A todo momento, a guerra é elevada ao status de algo bom, quando na verdade o longo inteiro é uma grande crítica divertida ao militarismo exarcebado. Helldivers 2 não só usa o filme como base, mas também eleva a terceira potência à ironia da guerra, enquanto você e alguns monstros são dilacerados a todo instante. E com algumas pitadas de Douglas Adams, mas isso eu só vou poder dizer com certeza depois de jogar mais algumas horas do game. E se você, assim como eu, caro espectador, terá contato com algum jogo da Arrowhead pela primeira vez através de Helldivers 2, eu tenho uma boa notícia. Provavelmente você vai adorar o jogo. O game não só abraça o caos da guerra em meio a ataques de inimigos mais absurdos ainda, como também tira risada de si mesmo. E tudo isso de uma vez só. É muito bom ver que o mesmo estúdio que fez mágica, conseguiu dar um passo bem maior que as pernas. Essas mesmas pernas que, por enquanto, ainda estão coladas ao seu corpo. E aí, tá empolgado com Helldivers 2? Acha que vale a compra? Não esquece de comentar aqui embaixo e de curtir e de compartilhar o vídeo também. E claro, se inscrevam no canal. Eu sou o Derek Keller e minhas redes sociais estão aqui embaixo. Até a próxima, beijo, fui! E hoje você guardou um outro corpo e um longo prazo para a liberdade.